Música Fazer esse bagulho acontecer, mano E é isso, nós tá aqui todo dia Toda terça-feira, tá ligado? Fazendo rap e é marcha E aí, sabotagem Eu encontrei meu bom lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Prestar atenção nisso Quem gosta de R.A.P Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou Eu sei que você é o cara que faz piada Quando tá rimando Eu respeito isso, pois eu tô improvisando Isso aí é seu MC Mas eu vou te explicar no proceder Cheio de graça Maria teria vergonha de você? Vai se fuder pra lá Eu não quero na hora de contar Eu quero subtrair E dividir Pro meu irmão poder multiplicar Sabe por que, seu cuzão? Vou te explicar nessa multiplicação Que se eu tiver um pão e tu nada A gente tem metade de um pão E aí, dobrei? Não entendi o que cê quis dizer Essa é uma parada que eu não entendi E você vai ter que me responder Que que é você pra me julgar Em cima do beat nessa base? Que eu saiba Jesus, eu passei na segunda fase Não me aponte o dedo, amigo Aqui, sem caô Você me chamou de passo Lárcio, cê me chamou Por isso eu faço o verso Que é sem caô O palhaço que faz Se não vira piada que contou Eu não te julguei Eu falei que respeito Então pega direito Eu acho que cê não tá escutando Sabe que esse agora é o conceito Jesus, cê passou na segunda fase Mas essa que é a parada Só que cê tá na sua caminhada Trombo com o diabo na estrada Amigo, vai tomar no nabo Eu ganhei de Jesus E Jesus ganhou do diabo Olha, é só você Tá ligado? Faz uma matemática básica De mato na prática Cê não mata na prática Rima é estática Por isso que eu vou assim Enquanto cê acha que é bom Mano, cê vai perder pra mim Sabe por quê? Eu tô rimando bem Do começo ao fim Eu perco pra ele Cê ganha de mim Essa é a batalha É assim Obrigado por assumir de você Cê já perdeu Da hora, Pedro Eu vi que você se fodeu Gaguejou na minha frente Rimando você mandar mal Cê não era cara de guarulhos Quando tava no estadual É isso, cara Chega na palminha em geral, mano Por favor E aí, família Cê já vira zima, certo? Muito barulho pra quem gostou Das zimas do Dopré Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das zimas do Neres Neres 1x0 e tudo que vai VALTA Quem não está pedindo Solta aquela Geralda Isso é batalha dos estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue Só levanta a mão Quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue Sangue Cê sai com a cara rocha Também já foi machista Rimando Faço na disciplina Agora eu sou um trem fora do trilho Eu sou o caminhão da Tramontina Sou o caminhão da Tramontina Mas eu não cometo engano Claro que todo mundo sabe o que eu fiz Em 2018 Cheguei e fui revelação do ano Pode falar Seu garoto Pra mim você é um escroto Realmente eu tava no estado do Orimano E tô assistindo Que quem não faz porra nenhuma Fala do dos outro Seu comédia Vou te explicar que agora Não segura a sua rédea Enquanto você tá achando que é uma rédea De uma flor você é Abaixo da média Cê falou que eu era a cara de Guarulhos Mano Pode crer Eu sou o Dopré Porra Nunca fui a cara de nada Eu me apresento Eu sou o terror de SP Da hora Só que o fistale é compromisso Os MC Nenhum gritou Parabéns pela assistida Só você que acha isso Cê não é o diabo de porra nenhuma Dopré Acorda pra vida Cê tá achando que é uma canção Que você faz na sua casa Quando faz uma enrustida Jesus também achou que era santo Mas vou te explicar Pode pá Tenho dó Porque tinha uma outra Meia dúzia que achava Mas pra eles era só Então Eu vou te explicar Seu cuzão Sabe por quê? Porque eu vou até o fim Porque Jesus Cristo acredita neneli Mesmo que ninguém acredite em mim Da hora Ele tinha uns 5, 6, 7, 8 Ou até 12 Por isso que eu vou rir Mano Você tá chapado Você tampou um doce Mesmo assim Ele foi traído Comparou a Jesus Eu vou te explicar Se com 12 Ele foi traído Com 20 Agora sua hora vai chegar Não era 12 Era 11 Um era penetra Vou te explicar Eu te abençoar Com a bala Se você vir pra minha vida Com certeza eu vou te penetrar Com a minha bala Fudido Terceiro 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 Ae família De verdade Agora foi a prova Mano Que quando a gente Manda vibes Os moleque manda rima E vice-versa Vamos fazer o bagulho acontecer E quem quer terceiro Grita Saga Tá chegando a hora De animar Que é a grande final Certo mano Quem saiu de casa Não veio a toa Então vamos passar vibe A esse bagulho Por favor Levanta a mão Levanta a mão Vamos lá mesmo Vim pelo brilho Não fala isso não Pensa a maior fome Pensa a maior fome Pensa a maior fome Tem cara Nessa porra É o caldeirão Um era peneta Isso que você disse Só que o rap é compromisso Mas não sou Judas Meu nome é Daniel Não é pra mim Que você vem falar isso Só que no vaso Está ali agora Você sabe que Você não conta com a sorte Você é o primeiro Simba Com a alma de Judas Cariote Eu não sou Simba Eu não sou leão Eu sou a hiena Pois O mundo está tentando me destruir Eu rindo da cara do problema Eu vou te explicar Porque eu sou andarilho Pra eles é uma bala Mas eu livrando todos do gatilho Está livrando todos do gatilho Eu sou o Simba Todos do gatilho Então hoje chegou a comprança Lembra que você riu na cara do meu filho Essa caminhada Olha caiu Só pra confirmar Agora que a folha caiu no chão Você sabe que o Dopeu já vão matar Eu não vou matar Pode pá Sabe que agora Essa é minha caminhada Rir na cara do filho Já que o pai dele é uma piada Eu vou te explicar Sabe que essa é a parada Sabe de tudo que eu fiz na minha vida Parece o espelho da perna Acompanha a caminhada Faço uma ecropisação Esse é o MC Que manda a punch do próprio som Você falou que riu na cara do filho E mandou agora você tomar porre Só que a hiena só se alimenta Se o Simba morre Se o Simba morre Por que não come Por que não caça no meio da guerra Eu nem sabia o que era Do meu som Muito obrigado Você sabe o que eu digo Esse é o cara que acompanha tudo que eu faço Sabe o tamanho do meu pinto Realmente no sereno É tipo aquela gíria Vai ficar pequeno É isso aí E manda agora você tá na lombra Na final com o wing black Cuidado que ele gosta de tromba Vai ficar pequeno As ideias loucas Falando o óbvio Fica pequeno dentro da sua boca Vai conhecer a cabeça Só que com a guela Calma aí Segura a emoção Tá chegando a final já Tá chegando a final já Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Neres Diferentemente Muito barulho Pra quem gostou das rimas Do Dupré Ooooooooh Ooooooh Ooooooh Ooooooh